É gente, é oficial, eu me tornei um cidadão europeu, acabei de receber tanto a minha identidade italiana quanto o meu passaporte italiano. Acabei de receber e resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque eu acabei de ler um estudo que mais de 30 milhões de brasileiros tem direito a cidadania italiana ou a portuguesa e as pessoas não correm atrás disso. Por quê? Primeiro elas não sabem que tem direito a isso e segundo que elas não sabem como é esse processo. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês de como é que foi a minha experiência e explicar um pouquinho sobre todo esse rolê pra vocês aqui nesse vídeo de hoje. Mas pra quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Leandro Mariani e desde 2019 eu tô fazendo uma viagem de volta ao mundo como nômade digital. Então se você tem interesse aí em trabalhar pela internet ganhando em dólar, viajar esse mundo de uma maneira mais econômica, com mais imersão cultural, já se inscreve nesse canal e já deixa seu like aqui desde o início porque senão você acaba esquecendo no final e isso me ajuda demais na entrega. Então bora lá contar um pouquinho pra vocês de como é que foi a minha experiência, como é que foi todo esse rolê, como é que eu descobri que eu tinha direito a isso. Porque às vezes você tem o direito, você que tá assistindo esse vídeo, você nem sabe que seu sobrenome nem é italiano, nem é português, você nem sabia desse rolê e aí você não corre atrás e não pode ter, acha que vai deixar essa oportunidade passar de lado, né? Então vou explicar um pouquinho melhor pra vocês aqui. E pra começar, eu queria falar pra vocês como é que esse rolê de dupla nacionalidade, né? Como é que funciona tudo isso. Eu tendo passaporte europeu, né, e a cidadania, o que que isso me dá direito? É como se eu fosse um cidadão brasileiro e europeu também. Então todos os direitos que um cidadão europeu tem, eu também tenho. Então se eu quiser estudar em qualquer país da Europa, do espaço Schengen, eu tenho livre acesso. Se eu quiser trabalhar, se eu quiser morar legalmente aqui, eu não preciso mais me preocupar com questão de ficar com o tempo estourado aqui na Europa, quando eu estiver passando por aqui, né? E aí quem me acompanha nas redes sociais, né, no Instagram, se você não me segue, me segue lá, sabe que eu venho até com bastante frequência pra Europa, porque a Europa, ela é o meio do caminho, né? Então se eu quero ir pra Ásia, se eu tô no Brasil, eu vou pra Ásia, eu acabo quebrando a minha passagem aérea na Europa, até pra ficar passagem aérea mais barata, eu acabo passando uns dias aqui. Mas eu sempre tinha que fazer, ficar atento aí com os prazos pra não poder estourar, não ficar tempo demais. Então esse é um problema que agora eu não vou ter mais, né? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre direitos, né, de quem tem, quem não tem, como é que faço todo esse processo e como é que eu fiz o meu processo, eu queria só deixar um disclaimer aqui. Nas redes sociais, gente, as pessoas são assim, né, elas pegam muitos recortes da vida. Daqui pra frente eu vou usar bastante o meu passaporte europeu, e as pessoas que forem chegando no meu Instagram ou no meu YouTube vão começar a falar assim, Ai, gente, o Leandro, ele só viaja desse jeito, ele só é nômade digital porque ele tem o passaporte europeu. As coisas são assim, sabe, as pessoas, elas acham assim, por exemplo, que eu só sou nômade digital porque eu tenho 90 mil seguidores no Instagram, que eu tenho 10 mil inscritos no canal do YouTube. Então só por isso que eu sou nômade digital, né, as pessoas acham que a gente já começa as coisas assim. E não é assim, né, eu fui crescendo nas redes sociais, mas eu já era nômade digital, né, viajando pela estrada e consequentemente compartilhando as coisas lá eu fui crescendo, e a mesma coisa acontece com o passaporte brasileiro. Eu viajei por mais, quase 4 anos aí, sem parar com o passaporte brasileiro porque ele é um dos melhores passaportes do mundo, se você não sabe. Por que que eu, já que ele é um dos melhores passaportes do mundo, por que que eu tive que tirar, por que que eu tirei o passaporte europeu, né? Porque é bom você ter a opção de escolha. Em alguns países é muito melhor você ter o passaporte brasileiro. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na Tailândia, eu com o passaporte brasileiro, que é um país que eu vou também com bastante frequência de currículo, eu já tenho mais de 2 anos de Tailândia, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, aqui no linkado no card, de como é que eu fui parar na Tailândia, por que que eu fiquei tanto tempo e por que que eu amo tanto esse país. Se você quiser assistir, corre lá e vai falar um pouquinho dos custos desse país também. Mas na Tailândia, eu como brasileiro, se eu chego lá, brasileiros não precisam de visto e a gente pode ficar 3 meses lá sem se preocupar com visto. Como europeu, quem vem da Europa, né, só pode ficar 1 mês na Tailândia e aí você já precisa se preocupar com a renovação de visto e etc. E assim, países como a Rússia, por exemplo, brasileiro é muito melhor. E tem uma série, uma lista gigantesca, Filipinas, enfim, vários lugares que é muito melhor ter o passaporte brasileiro do que o europeu. Mas para outros lugares é melhor ter o passaporte europeu. Por exemplo, se eu estiver indo para o Japão. O Japão, ele é um país que para nós brasileiros, o visto não é tão complicado. Mas ele é um processinho um pouco chato, porque você tem que estar no Brasil para aplicar para o visto. Então, por exemplo, se eu nomade digital, eu fico sem ir para o Brasil mais de um ano. Então, se eu decidir, olha, quero ir para o Japão, eu vou ter que voltar para o Brasil, emitir o visto e aí sim embarcar para o Japão. Com o passaporte europeu é muito mais fácil fazer todo esse processo. Eu posso fazer online e etc. Então, a gente tem essa vantagem. Para os Estados Unidos também, o brasileiro, ele precisa ir fazer aquela entrevista no consulado, etc. Então, a gente, com o passaporte europeu, é um processo online que eu consigo fazer e etc. Por mais que eu já tenha meu visto nos Estados Unidos, que ele é válido por 10 anos, ter o passaporte europeu vai me facilitar. Quando esse visto vencer, eu não preciso renovar. Eu posso fazer só um processo online para poder entrar com o passaporte europeu. E fora que na Europa também eu não tenho limite de poder ficar aqui. Como brasileiro, a gente pode ficar 3 meses no espaço Shenzhen. E quando não é o espaço Shenzhen, cada país tem a sua regra. E no Reino Unido eu posso ficar 6 meses e etc. Mas o que eu quero deixar bem claro nesse vídeo é que é legal ter o passaporte europeu. Para o meu caso, como... Gente... É legal ter o passaporte europeu para a gente ter o poder de escolha. Mas somente com o passaporte brasileiro, gente, vocês já estão muito bem servidos. Mas se um dia você tem o sonho de morar na Europa, este é um caminho legal para você correr atrás do seu direito. Então eu vou contar agora como é que foi o meu processo para conseguir esse passaporte, tá? Uma coisa que eu também quero deixar muito claro nesse vídeo é que, gente, eu juro, a minha vida inteira eu ouvi que eu não tinha direito ao passaporte italiano. Eu tenho um sobrenome que parece italiano, né? Leandro Mariani. Só que esse Mariani, eu já sabia que vinha do meu bisavô italiano e tinha passado para a minha avó e passado para a minha mãe, né? Essa que é a minha linhagem italiana. Só que a minha, tanto a minha avó quanto a minha mãe, elas já nasceram no Brasil. O meu bisavô mudou para o Brasil com 8 anos de idade e eu nem conheci ele. Quando eu nasci ele já tinha falecido. Mas todo mundo da minha família falava que a gente, ah, os Mariani italianos, italianos. E eu falava assim, gente, já que a gente é italiano, a gente pode tirar o passaporte, né? Aí todo mundo falava assim, Leandro, não, não pode tirar o passaporte. Todo mundo da família já tentou e na nossa família não tem jeito, sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro que o nosso sobrenome está errado. A gente não é Mariani. O sobrenome original é Mariano e isso teve uma troca, teve um erro nos cartórios do Brasil. E a gente foi registrado como Mariani, então a gente não pode tirar o passaporte. E um outro motivo é que a sua linhagem é de parte materna. Então passou para a sua avó e depois passou para a sua mãe. Então você não tem direito a tirar o passaporte italiano. Então, gente, a minha adolescência eu ouvi isso, quando eu era criança eu ouvi isso. E eu falava assim, caramba, gente, então nunca vou ter direito a isso. Só que em 2018 eu falei assim, deixa eu ver se isso é verdade. Deixa eu ver se realmente eu não tenho direito a cidadania italiana. Eu vou esquecer tudo que me disseram, que falaram que eu não poderia, e eu vou fazer a pesquisa. E aí, gente, eu caí para dentro e comecei a estudar sobre como é que faz, quem tem direito a cidadania italiana e como é que faz para fazer o processo. E aí eu já quero deixar para vocês uma notícia muito boa. Para a maior parte dos países europeus, você tem um limite de geração para poder pedir a sua cidadania. Então vamos supor que você tem uma descendência portuguesa. Existe um limite de geração na linhagem portuguesa que você pode pedir a cidadania. Se eu não me engano, gente, é até avô, tá? Não tenho certeza dessa informação, mas não tenho quase certeza. Depois você dá um Google aí para confirmar isso. Mas eu acho que vai até avô e depois, se o trisavô for portuguesa, acabou o rolê. Você não consegue tirar mais a cidadania. Já na cidadania italiana, existe uma vantagem muito grande. Não existe limite de geração. Se você provar que você tem uma linhagem com o Alexandre o Grande, já é possível você tirar a sua cidadania italiana. Só que vai ficar mais caro o seu processo. Por quê? Porque para você provar a sua linhagem, você precisa trazer toda a documentação. Ou seja, você tem que trazer as suas certidões de nascimento, casamento e óbito de toda a sua linhagem que liga você até o italiano da geração. Então você tem que fazer essa conexão e ir levantando todas essas documentações. E a questão principal é que toda essa documentação tem que ser traduzida para o italiano, fazer uma tradução juramentada, e isso custa dinheiro. E se eu não me engano, eu paguei em torno de R$70,00 por certidão. E também você tem que fazer, emitir a certidão em um formato que se chama inteiro teor. E esse formato inteiro teor, ele também é um pouco mais caro do que as certidões convencionais. Então isso também vai ficar um pouquinho mais caro. Só que também a gente tem que pensar o seguinte, se você se juntar com alguém da sua família, pega um primo, pega um irmão, pega a mãe, etc. E vai tirar todo mundo o passaporte italiano, você pode diluir esse custo, dividir. Foi isso que eu fiz. Quando eu tirei meu passaporte, eu juntei com a minha prima e com a minha tia. Então nós três fizemos o processo junto. Dessa forma a gente pegou as certidões, e as certidões que eram em comum, por exemplo, a da minha avó, a do italiano, do bisavô, eram certidões em comum, a gente dividiu, rachou esse custo. E aí o que era só pra mim, por exemplo, a certidão da minha mãe, ela não é válida pra minha prima pra provar a linhagem da minha prima, ela era só válida pra mim. Então nesse caso eu tive o custo só pra mim. Se meu irmão tivesse entrado no processo comigo, a gente teria dividido esse custo também. Então se você juntar um grupinho da sua família aí, você pode diluir esse custo, mas você precisa se conectar com o italiano em questão, que isso é chamado de antenato, né? O seu antenato italiano até você. Então você tem que levantar todas essas certidões. Só que qual que é o grande rolê, né? Eu ouvia falar que eu não poderia ter a certidão por eu ter descendência de parte materna, né? Era o bisavô que passou pra minha avó, que passou pra minha mãe, que passou pra mim. Aí aonde que mora a grande questão, né? O que a gente tem que ficar atento aqui? Pra gente saber se a gente tem... Existem dois caminhos pra você tirar a cidadania italiana, né? Existe a via judicial e a via administrativa. A via judicial é que você tem que entrar na justiça pra reconhecer, etc. E a via administrativa é uma via mais simples de poder fazer. Você não tem que envolver advogado e é a via que eu consegui utilizar. E aí como é que você sabe qual que é? Se você tem direito ou não e se você vai pelo caminho judicial ou administrativo? Você tem que se preocupar com a primeira mulher da linhagem. Então vamos supor que começou, pegou lá a pessoa italiana e foi descendo. Ela teve filho, filho, filho. Nasceu a primeira filha, que no meu caso era a minha avó. A partir daí, do nascimento da primeira... Depois que nasceu a primeira filha, tá? Então vamos lá. A minha avó, ela nasceu em 1927, tá bom? No Brasil. O meu bisavô, ele nasceu em 1888 na Itália. Aí nasceu a minha avó em 1927 no Brasil. A próxima pessoa que nascer, a próxima mulher ou homem que nascer, que no meu caso foi a minha mãe. Se ela... Se minha mãe... Minha mãe nasceu em 1956. Se minha mãe tivesse nascido antes de 1948, eu teria que ter feito o processo via judicial. Como a minha mãe nasceu depois de 48, eu pude fazer da forma administrativa. E por que isso? Porque até 1948, as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens na Itália, né? Como aconteceu em vários lugares do mundo. Não tinham direito a voto. Então um dos direitos que elas não tinham é de passar a cidadania pra frente. Só que essa lei mudou em 1948. E por ela ter mudado em 1948, as mulheres passaram a ter esse direito de passar essa linhagem também. Então isso facilitou a minha vida. Por minha mãe ter nascido depois de 1948. Então é isso que você tem que ver. Pois a primeira mulher da linhagem se preocupa com a data de que... Se a outra mulher foi antes de 1948 ou depois de 1948. Pra você ver se você tem direito ou não. Então quando eu vi isso, eu falei assim... Caramba, eu tenho direito. Porque minha mãe nasceu em 1956. Então eu poderia fazer esse processo por via administrativa ainda. Se ela não tivesse, eu teria feito por via judicial. Só que eu tinha outra questão. Eu tinha a questão do meu nome. Porque... E eu também tinha uma outra questão. Eu não sabia onde meu avô tinha nascido na Itália. Não tinha nenhuma certidão dele. Meu bisavô, né? Não tinha nenhuma certidão dele e etc. E aí eu comecei a procurar mais sobre esse assunto. E eu não sou especialista. Eu vou deixar uma recomendação pra vocês. Que é o canal do YouTube aqui do Fábio Barbiero. Que ele... Eu estudei muito esse canal. Ele que me deu todas as informações que eu tô passando aqui pra vocês. E ele ensina passo a passo pra você tirar a cidadania. Mas resumidamente, eu vi que pequenas diferenças no nome, né? Por exemplo, Mariano, Mariane. Isso eles consideram a portuguesamento do nome. Então isso não tem problema. Se fosse mudar completamente o meu nome, né? Mariano com dois N's, um T, um Y, etc. Aí talvez eu teria algum problema. Eu teria que corrigir algumas certidões. E aí seria um processo um pouco mais longo também. O meu foi o mais simples possível. Sempre tem um jeito de fazer. Mas às vezes vai ser mais burocrático. E às vezes vai ser menos burocrático. Tá bom? E aí eu consegui. Eu sei que no final das contas eu comecei a entrar em contato com as pessoas da minha família. Eu comecei, né? A pegar... Fazer as certidões. Primeiro eu peguei as minhas certidões. A da minha mãe. Aí da minha avó. Aí quando eu fui chegar nas certidões do bisavô. Eu consegui. A certidão de óbito dele é de casamento. Com a certidão de casamento dele. Eu vi o nome da cidade que ele nasceu na Itália. Tava lá. São Giorgio Aliri. E eu precisava conseguir a certidão de nascimento dele que ninguém da família tinha. Mas São Giorgio Aliri não era uma cidade na Itália. Se você jogar no Google você não acha. Mas aí eu pensei. Pô, talvez isso seja um aportuguesamento desse nome. E aí eu achei uma cidade na Itália chamada São Giorgio Aliri. Quando eu cheguei nessa cidade. Eu descobri que essa cidade. Na época que meu bisavô nasceu. Que eu descobri a data pela certidão de casamento dele. Eu vi que essa cidade na Itália. Na época que meu bisavô nasceu. Os bebês eram registrados não em cartórios. Mas sim em igrejas. O que que eu fiz? Mandei e-mail pra todas as igrejas da cidade. Falando, olha, meu bisavô nasceu aí. Etc, etc. Você pode me mandar a certidão de nascimento dele? Gente, eles nunca me responderam o e-mail. Mas passados dois meses. A certidão de nascimento do meu avô. Estava na minha casa. Eles enviaram pro correio sem cobrar um centavo de mim. E aí quando chegou aquela certidão. Eu falei assim. Você tá de sacanagem que deu certo. Eu nunca imaginava que ia dar certo. Mas deu. Aí chegou. Quando chegou a certidão. Eu já corri pra emitir todas as outras certidões. Inteiro teor com tradução juramentada. E aí eu tive duas escolhas. Gente, é aí que mora a questão que você tem que decidir. Eu poderia ter feito todo esse processo pelo Brasil. Indo num consulado italiano e feito esse processo por lá. Ou poderia ter feito esse processo na Itália. Que foi a minha opção. No Brasil. Antigamente esse processo poderia durar até 10 anos. Até mais de 10 anos. Pra poder tirar esse passaporte. Hoje em dia tem algumas pessoas que até dependendo da cidade que você faz o processo. Tem até alguns processos que estão sendo um pouco mais rápidos. Mas na Itália ele tende a ser muito mais rápido. E aí eu falei assim. Olha, eu vou fazer esse processo na Itália. Aí eu tava pra começar a minha viagem de volta ao mundo. Então assim. Eu falei assim. Então o que eu vou fazer? Quando eu for planejando. Quando eu vou começar a minha... Porque eu comecei esse processo de estudar em 2018. E aí no final de 2018 eu recebi essa certidão lá na minha casa. Eu falei assim. Olha, eu já estava planejando começar a minha viagem de volta ao mundo. No meio de 2019. Aí eu falei assim. Olha, então beleza. Então eu vou começar a minha viagem pela Itália. Faço o processo na Itália. E depois sigo viagem. Tem gente que vai pra Itália. Em 40 dias já consegue. Já tá com o passaporte na mão, gente. É bizarro. Já consegue reconhecer a cidadania. E tem gente que demora um ano também. O que que muda das pessoas que conseguem em 40 dias. Das pessoas que conseguem em um ano. Depende da comune que você faz o processo seu de reconhecimento da cidadania italiana. O que que é comune, gente? Comune é a cidade. É o município, né? É o órgão. Aí você pode encontrar. É como se fosse a prefeitura. Aí você vai lá na prefeitura e fala assim. Olha, basicamente, tá? Em outras palavras. Olha, eu sou italiano. Eu quero reconhecer o meu direito à cidadania. Toma a minha documentação. Processa isso aí. Se você for pra Roma fazer isso. Você vai levar anos pra reconhecer o seu processo. Por quê? Porque Roma é uma cidade muito grande. E tem muita gente fazendo o processo. Então a fila de espera é muito grande. Se você for fazer em Milão. Que é uma cidade grande também. Vai ser a mesma coisa. E existem comunes que são... Aí você vai pensar. Ah, não. Então eu vou pra uma comune muito pequena fazer o meu processo. Porque vai ser mais rápido. E essa é a forma de pensar. Só que existem comunes que são mais chatas. Mais criteriosas. Que vão pegar mais no cri-cri. E falar assim. Ah, seu nome Mariane com o i no final. É ruim. Você vai ter que trocar isso. Você vai ter que mudar toda a sua documentação. Então tem comune que é mais cri-cri. Então assim. Qual que é o rolê? Você tem que achar uma comune que seja pequena. Que faça o processo rápido. E que não seja tão cri-cri. Entendeu? E aí você pode fazer esse processo por conta própria. E achar essa comune e correr atrás. Ou você pode contratar uma consultoria que vai fazer esse processo pra você. No meu caso. O que eu pensei? Eu consegui uma consultoria que relativamente. Na época. Tá? 2019. 2018. Na verdade. Que eu fui olhar esse processo. Que eu fechei com consultoria. Eles me cobraram. Se eu não me engano. 2 mil euros. O euro ele tava, sei lá, 3,50 na época. Foi caro. Se você parar pra pensar. Mas se fosse colocar nos euros hoje, né? O valor ia ser muito maior. E aí o que que eu pensei? Eu falei assim. Olha. Se eu escolher uma comune errada. E ter que ficar na Itália pagando aluguel. Porque você tem que ficar pagando aluguel lá. Até o seu processo sair. Muito provavelmente vai passar de 2 mil euros. Então eu prefiro pagar essa consultoria que eu achei super barata. Pra pagar esses 2 mil euros. E aí fazer esse processo rapidinho. O cara da consultoria falou que em um mês e meio eu já teria meu passaporte. Falei. Em um mês e meio eu tô lá. Resolvo tudo. Pego o passaporte. Sigo pra minha volta ao mundo. Tudo resolvido. Só que gente. Eu sei que muitos de vocês já vão começar assim. Leandro. Me indica essa consultoria. E gente. Eu não vou indicar pra vocês. Porque eu comecei esse processo em 2019. E agora é final de 2022. Eu tô com meu passaporte na mão. Existem erros das duas partes, né? Claro. O Covid também atrapalhou muito esse processo. Mas eu não vou recomendar a minha consultoria. Porque o cara é muito enrolado. Horrível trabalhar com ele. Ele é a pessoa que desaparece. Ele vai te entregar o passaporte na mão. Você vai receber. Mas ele vai ser desses que você vai mandar mensagem. Ele não vai te responder. Ele vai sumir. E aí do dia do nada ele fala assim. Olha, eu preciso que você mande uma foto. E aí ele te deixa. É uma ansiedade que fica gigantesca. É zero suporte ao cliente. Então assim. Eu não vou recomendar. Porque senão vocês vão vir me xingar aí mais pra frente, sabe? Mas enfim. Como é que foi o meu processo? Eu iniciei na Itália. E aí ele falou. Ó, em um mês vai tá pronto. Não tava pronto. Esse 2019. Antes de Covid, né? Não ficou pronto, não ficou pronto. E eu tinha feito um planejamento de ficar só três meses na Europa. Pra depois ir pra Ásia na minha volta ao mundo. E acabou que eu fiquei sete meses na Europa. Meu processo não estava pronto. Eu peguei minhas coisas e falei assim, ó. Eu liguei pra ele e falei assim. Olha, eu vou pra Ásia. Quando tiver pronto esse processo, você me liga. Eu volto aqui e finalizo. Porque você tem que voltar lá. Assinar. Tirar a foto. Porque é o seguinte. Você fazendo um processo no Brasil. Você não tem. Essa aqui é a minha identidade italiana. Tá vendo? É uma identidade que funciona em toda a União Europeia. Se eu tivesse feito o processo pelo Brasil, eu não teria a identidade. Eu só teria o passaporte, tá bom? E fazer pela Itália, então, tem essa vantagem também. Aí eu liguei pra ele e falei que eu ia pra Ásia. E quando estivesse pronto, eu voltaria, né? E aí, quando eu cheguei na Ásia, em março de 2020. Quem lembra que aconteceu em março de 2020? Eles me ligaram no meio do Covid, falando. Você tem que voltar pra Itália agora pra fechar o seu processo. Que tá pronto. Você foi reconhecido cidadão europeu. Então, vem cá fazer seu passaporte. Falei, gente. Não tem nem como pegar voo aí, etc. Enfim, eu vou quando eu conseguir. Aí eles falaram, beleza. A gente pausa o processo aqui. Quando você voltar, a gente faz. E acabou, gente, que eu comecei a enrolar também, sabe? Acabou que eu nunca tinha tempo. Porque eu tinha que voltar e ficar pelo menos uns 15 dias na Itália. Pra poder fazer o processo, etc. Pra poder fazer a parte final. Então, eu deixei. Eu separei, né? Quando eu tava agora em 2022. Eu coloquei uma das minhas metas no início do ano. Falei assim, olha. Eu vou finalizar o meu processo em algum momento. Eu tenho que ir pra Itália pra fechar esse processo. E aí eu fui lá e acabei fechando. E eu cheguei agora em outubro, né? Na Europa. Nós estamos em dezembro. Aí eu fiz o processo. Eles estão demorando 45 dias pra emitir o passaporte. Por isso que demorou tanto assim. Mas se eu quisesse ter ido embora da Itália, eu poderia ter ido embora. E eles me mandaram isso pro correio, pro lugar que eu estivesse no mundo, sabe? Mas pelo menos eu já teria. Eu resolvi esperar. Porque eu tinha outras coisas pra fazer aqui na Europa. Viajei com a minha mãe, né? Esse ano. Quem me acompanhou no Instagram viu. A minha mãe e a gente viajou junto. E aí foi isso. E aí eu consegui terminar o processo somente aí, sabe? E agora tá tudo resolvido. Peguei o passaporte ontem. Eu mandei entregar pra mim na França. Eu sabia que eu ia passar o Natal na França. Então eu mandei entregar no meu endereço aqui da França. Que eu ia ficar. E aí chegou o passaporte ontem. E eu tô muito feliz, gente. E assim, o grande recado que eu acho que tem que ficar pra esse vídeo. É assim, não desistam, sabe? Não... Às vezes a gente ouve tantos nãos na nossa vida, né, gente? Eu trabalho com Instagram e quando eu falo muito sobre viajar barato, sobre trabalhar ganhando em dólar pela internet, às vezes do nada eu recebo uns hates falando assim Leandro, isso não é... Você tá vendedor de ilusões. Isso não dá certo. Isso não existe. E gente, tem tanta gente conseguindo. Tem tanta gente fazendo. Tem tantos alunos meus viajando na estrada, né? Inclusive, se você quiser saber algumas dessas histórias, eu vou deixar aqui meu podcast pode viajar, onde eu entrevisto meus alunos que estão viajando, estão conseguindo pessoas, assim, de diferentes... Pessoas que saíram de favelas no Brasil, que não tinham perspectiva nenhuma, já falaram isso comigo e que hoje estão viajando na estrada. Tem gente viajando com menos de 5 euros por dia, tem gente trabalhando pela internet ganhando em dólar. Então assim, e a gente ouve que a gente não pode o tempo inteiro, né? Se eu tivesse acreditado nisso lá atrás, eu nunca teria esse passaporte na mão, nunca teria essa identidade, nunca estaria trabalhando pela internet hoje. Então acho que o grande recado tem que ficar é... Será mesmo que o não é não? Será que eu posso fazer as coisas diferentes? Ou será que eu vou ser condicionado àquilo que a sociedade me falou a vida inteira? Fica o grande recado aí. Enfim, pessoal, esse vídeo foi só pra explicar esse rolê todo, como é que foi. Toda a minha viagem, ela foi... O início da minha viagem, ela foi baseada nisso, né? Comecei minha viagem pela Itália e agora é uma meta, né? Uma conquista aí que eu tive nesse ano de 2022 que tô muito feliz. Pra quem tem direito, corram atrás, gente, que é muito bom. Pra quem não tem direito, não fiquem tristes, porque a gente sabe que o passaporte brasileiro por si só, ele já é muito bom e já vai te dar muito direito aí de viajar esse mundão e explorar essa estrada aí de uma maneira linda, tá? E enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto. Manda pra um amigo seu que ouva pra alguém da sua família aí que tá pensando em fazer o processo, que não começou ainda, que tá com medo. Enfim, que acha que não vai dar certo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui nos comentários. E um grande beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo.